Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui está tudo bem. Na realidade, é boa tarde, gente. Meio dia agora. Consegui colocar a Iago para a escola, a Maria foi para a escola, né? Para quem é nova, que seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Não se esqueça de voltar sempre aqui, porque aqui sempre tem vídeo novo, tá, gente? E você de sempre, seja bem-vinda também, meninas. Continua aqui comigo. Amigo, que seria de mim, gente, que do nosso canal sem o carinho de vocês há seis anos, né? É inacreditável pensar, gente, que eu já estou aqui há seis anos, tá? Poxa, mas o seu canal é pequeno ainda, é, meninas. Por quê? É a vontade de Deus, tá? É a vontade de Deus ainda, que eu ainda não, né? Que eu continuo, né, com os números de inscritos, mas são inscritos, meninas, que estão aqui comigo, né? Nem todos os sete mil, quinhentos, quatrocentos que eu tenho aqui, vem aqui, diariamente aqui, né, ver Maroca. Mas seja bem-vindo em nome de Jesus que estão chegando. E aqui está escrito que também Deus abençoe a tua vida. Hoje, gente, é vídeo de quê? Hoje é vídeo da decoração da bancada, gente. Poxa, Mara! Aleluia! Sim, gente! Vou decorar a bancada. A bancada já está aí, cheia de bagunça aí. Mas vocês podem ver que embaixo dela já não tem mais, né, as escolas, né, gente? Eu não tinha decorado ela ainda que tinha as escolas, né? Mas graças a Deus já tirou a escola. E hoje a gente vai começar a arrumar aqui minha cozinha, tá? Então o amor saiu, né? E aí ele falou que quando tiver um tempinho ele vai vir aqui e vai trazer as buchos pra gente trocar. Então, vou levar água na escola, aí vai fazer as coisas que ele tem que fazer, depois vai vir aqui e vai tirar, gente, ó, esse sugado aqui. Ele vai pra ali, perto do fogão, aqui em cima do fogão, tá? E aquele armário lá, que eu vou limpar ele agora, gente. Aqui tá tudo muito assim, muito reflexo, então às vezes escurece. Ó, esse armário aqui, ele vai vir pra cá, gente, ó, aqui pra cima da bancada. E essa prateleirinha aqui vai ficar onde tá o sugado, tá bom, gente? Depois vocês vão ver, vai ficar legal. E aí, gente, vou arrumar tudo, vou colocar todos os presentes, né, que a Tatiana mandou pra mim. E vai ficar lindo, gente. Minha cozinha vai ficar linda! Já tá linda, né, gente? Assim ela já tá linda, sabe? Mas agora a gente vai decorar. Então no vídeo de hoje eu vou falar pouco, né, e vamos decorar tudo aqui, tá bom? Marido, gente, quando ele subiu com os meninos, né, ajudou os meninos a trazer essa bancada cá pra cima, ele deu um mau jeito na coluna. Gente, tá andando todo torto, tadinho. Não tá bem, tá sentindo muita dor. Mas, né, eu vou ajudar ele pra poder tirar esse armário que é pesadinho. Gente, que escuridão! E pra gente colocar ele aqui, tá bom? Então, devagarzinho, até a noite a gente consegue fazer tudo. Até a noite a gente consegue arrumar, tá? Lá fora já tem algumas coisas que eu lavei, que vai pra decoração também. Minhas sobrinhas chorando. Aí, gêmeos. Ó! Tá vendo? Aí deixei aqui, lavei outro, deixei aqui. Esse aqui é o pote de açúcar. Tá vendo, gente? Eu tô até acabando as folhinhas, as folhinhas saindo. Mas eu não vou jogar fora. Eu vou usar... Meu Deus, escuridão! E eu vou usar também na decoração. Aí, gente, eu tive ideia. Não sei se... Vou continuar com essa ideia. Que até eu arrumar lá, pode ser... Gente, que escuridão! Pode ser que eu mude a ideia. Eu tenho... Esse potinho aqui, ó. Do Mickey. Gente, tem um avião... Ui! Um avião anunciando um circo que tem que na cidade. E essa aqui é da minha. Eu tava pensando em colocar... Ui, Jesus! Açúcar em um e pó de café em outro. Lá no cantinho do café. Eu vou ver. Porque eu queria, gente, rosinha. Tô achando que se eu colocar esse negócio vermelho, vai fugir um pouco. Aí, se eu conseguisse... Porque um tem até a tampinha branca, mas... O Mickey tem a tampa vermelha. A Minnie tem a tampa vermelha. Acho que vai fugir um pouco. Tá, gente? Tão aqui com várias ideias. Mas aí, gente, se eu ficar falando, o vídeo fica muito grande. Vocês vão cansar de ficar ouvindo Maraca falar. Mas aí eu tô falando com vocês as ideias. Eu tenho... Deixa eu virar a câmera, que é melhor. Porque esse reflexo não dá. Uma hora tá escuro, tá claro. Pera um pouquinho. Gente, eu tenho essas duas latinhas. Eu tenho essas duas latinhas que tá com poeira, tá vendo? Não limpei ainda. Essa aqui eu não pude lavar porque é de alumínio, tá? A latinha. Essas duas latinhas, gente, ó... Seria ótimo. Tá vendo, gente? Hora do cafezinho e hora do açúcar. Então é um do café e um do açúcar. Só que, gente, eu tenho ela há muitos anos. E, gente, tipo que... Deixa eu tentar abrir ela aqui pra ver se é o que eu tô pensando. Parece... Pera aí. Parece que enferrujou. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Ferrujou, não, gente, ó. Então eu acho... Ó, tá limpinho por dentro, tá vendo? Tá direitinho. Deixa eu ver a gola de açúcar. É porque ela é difícil, né? De abrir. Mas por dentro também, tá vendo? Não tá com ferrugem, tá vendo? Então, gente, vai ficar melhor, né? Pra colocar no cantinho do café. Fica mais neutro. Né? Acho que vai combinar mais também. Tem rosinha. A gente vai colocar a garrafa lá. Que a Tatiana me deu. Esse aqui eu vou lavar pra me ver se é ferrugem ou se é sujeirinha. Tá vendo? Mas eu acho que é ferrugem. Eu acho. Tá vendo? Acho que é ferrugem. Tá vendo o barulho? Mas é onde fica a tampa. Então não vai aparecer. Tá? Então vou dar uma limpada boa. Então vamos abortar, então, o plano dos potinhos do Mickey. Tá? Que eu ia fugir. Eu quero o cantinho do café meio rosinha, sabe? E esse aqui, gente, sabe? Vai combinar com o quê? Com a xícara também que a Tatiana me deu. Porque a xícara é assim mesmo, gente. Tá vendo? Não dá pra você reparar que já estourou. Mas aqui, ó. Ele é rosa. E tem os coraçãozinhos. A xícara também é assim. Meio rosinha, com cinza. Rosa, com beijozinha. A xícara é assim mesmo, gente. Acho que vai combinar. Então tá, gente. Agora eu vou lavar, então. Eu vou separando as coisas que vai usar, então, na decoração. E esse aqui vai ser um item, tá? Eu vou colocar o açúcar aqui, ó. Tá vendo? Hora do açúcar. Hora do açúcar. Tá vendo? Então aqui é açúcar. E aqui, ó. Hora do cafezinho. Tá vendo? E a xícara também que ela me deu. Tem o nome. Hora do café. Tá vendo? Acho que vai ficar legal. Gente, vou lavar, então. E tem outra coisa também que eu vou usar aqui no cantinho do café, ó. São esses dois potes aqui, gente, que tem história. Gente, a casa, como vocês viram que cortou o piso. Então foi poeira pra todo lado. Então as coisas ainda estão com poeira. Ainda vou lavar. Esse potinho lindo aqui, gente, ó. Esse aqui é lá da cidade da minha avó. E eu me apaixonei por esse pote pelo Instagram. E mamãe foi lá comprar pra mim, tadinha. Com toda dificuldade pra andar, ela comprou pra mim. E aí, gente, eu vou usar também no cantinho. Deixa eu apagar aqui porque já enchi a memória de novo. Calma aí. Então, gente, eu vou colocar também. Tô tentando ver se eu coloco lá no cantinho do café também, tá? Com o que, Mara? Eu tô querendo colocar biscoito, tá? Eles sempre são com biscoito mesmo. Aí aqui eu tô pensando em colocar biscoito de sal. E aqui biscoito de doce. Ô, Jesus, tá bugando agora o celular. Tá? Então, vou lavar também. Esse aqui eu deveria ter colocado lá pra lavar também. Mas nem reparei, tá? E onde que eu coloco biscoito é esse pote. Só que esse laranja aqui não vai dar nada certo, sabe? Eu tava, gente, com a ideia de comprar uma tinta spray. Eu vou comprar, gente. Eu vou pintar ela de rosinha. Só a tampinha. Eu amo esse pote, ó. Foi minha sogra que me deu ele. Tá vendo? Amo esse pote de vidro. Tá até com biscoito aqui dentro. E é isso, gente. Agora, então, agora eu vou tirar tudo dali. A moja falou, a moja já tira tudo pra agilizar. Vou tirar tudo dali de cima. Pra quando a moja chegar, a gente tirar ele dali. E já colocar ele aqui. Aí eu acho que eu já vou, gente. Ver se eu acho uma chave de feno pra ajudar ele. Acho que eu já vou tirando até essa prateleira aqui. Que aí já ajuda ele. O armário lá eu não vou tirar porque tem medo. Tem que ter alguém pra segurar, porque senão ele pode cair. Então é isso, gente. Chegou o grande dia. Vamos arrumar essa cozinha. Vamos ver como vai ficar. Tchau. 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 O que é isso? 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 É... Sem memória no celular Eu falei pra vocês que no celular não tá muito bom E também na hora de salvar Não ia dar certo, tá? Não ia salvar Então eu vou mostrar a vocês como está agora E a gente, o próximo vídeo Tá? E mesmo se for Dia de Quinta Quando sair? Vai sair Assim que eu editar o vídeo Eu vou enviar pra vocês Tá bom? Sendo Dia de Vídeo ou não sendo Dia de Vídeo Eu vou enviar pra vocês Tá bom? Que agora é essa a reforminha na cozinha Essa decor disparação na cozinha Essa semana eu tô enviando vídeo pra mãe todo dia Pra vocês, tá bom? Que aí eu já vou liberando pra vocês Pra não ficar vocês esperando na quarta Esperando na sexta, tá bom? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como está E o próximo vídeo Vocês já vão ver tudo no lugar, tudo decoradinho Tá bom? Vamos lá Então, meninas, ó, o armário ficou assim Eu coloquei ele bem baixo mesmo Pedi a mão pra eu colocar ele bem baixinho Depois, ó, o nome tá sujo, gente Olha, onde que ele furou Tem aquela técnica, né, gente? De colocar um saquinho pra não cair sujeira Mas, gente, na correria ficou assim mesmo E eu pedi ele pra deixar assim mesmo Bem baixinho, tá? Que eu tô com uma ideia, gente, pra fazer aqui, tá? Nesse armário Aí, gente, vou chegar pra trás pra vocês verem, tá? Ficou um tamanho legal E depois eu fui ver, gente, que o liquidificador nem cabe ali embaixo Mas eu boto o liquidificador em outro lugar Tá bom? E aí, ó Vou mostrar pra vocês como está E depois mostro tudo decorado no próximo vídeo, tá? Então o armário ficou aí Depois, futuramente, eu vou comprar um papel contact Eu vou forrar esse armário, tá? De branco mesmo Que eu não quero fugir A parte branca e preto Que é aqui da minha cozinha, né? Meus móveis são tudo branco e preto Aí eu vou comprar um papel contact branco Pra forrar ele, tá? Envelopar ele Ó, e aqui ficou a prateleira Também, ó Aqui vai ser o cantinho do café Tá? Embaixo vai ser o cantinho do café E aí em cima eu vou colocar os potinhos Os potinhos relacionados também ao café, tá? E aí eu vou colocar Essa parte aqui, gente, ó Ficou os buraquinhos Como eu falei com vocês, ó E ficou o vão aqui, tá, gente? Já tive uma ideia pra colocar aí Vai ficar lindo E aqui eu vou cobrir, tá, gente? Não precisa se preocupar, não Vou cobrir com gesso Tá? E outra mudança também Foi o sugar ali, ó Colocamos o sugar ali em cima do fogão E, gente, essa prateleirinha aqui Que eu já até coloquei o negócio aqui em cima, não Não tem nada arrumado aqui Tudo bagunçado de novo Mais poeira pra me limpar Ó, gente, essa prateleirinha fofa aqui Eu comprei ela lá do... Na minha revista Mais Amiga Sabe quem quiser, gente? Acho que 14,99, se não me engano Tá, gente, ó E aí tinha que colocar um pouquinho pra cá Mas na hora a gente furou assim Gente, essa prateleira deu tanto trabalho Ó lá Deu muito trabalho essa prateleira A mãe ainda vai pregar outra aqui Outro parafusinho aqui Mas deu muito trabalho Tá, gente? E tem outra prateleira Igualzinha essa, tá? Mara, pra que essa prateleirinha nessa direção? Gente, aqui em cima vai ficar O meu saleiro, tá? E outra coisinha Mas o saleiro, pretendo deixar aqui sim Vou até pregar aqui, gente Ó o quinta coisa É, deixar o saleiro aqui Porque, Mara, o saleiro pode ficar Como eu falei, gente Aqui nesse cantinho da pia Mas, gente, a minha torneira Vou ligar Ela Ela espalha muita água, gente Ela Agora não vai porque a pia tá vazia Mas, ó Olha, vocês podem observar Tudo que você mexe, olha Ó, tá vendo? Então, automaticamente Ela ia molhar o meu saleiro Né? Que ia ficar ali Vou colocar também outra coisinha de bambu Fofinha também Que eu recebi Da Tatiana Do lado do saleiro E ia dar ruim, gente Ia viver molhado o meu saleiro E o porta utilidade de bambu Então, eu tive a ideia de colocar aqui Vou deixar o saleiro E o kit talherzinho de bambu aqui E tem outra prateleirinha Onde vai outra prateleirinha? Vai em cima Um pouquinho mais acima, assim, ó Pra colocar mais outra fofurinha Tá bom, gente? Então, foi essas mudanças, tá? Agora, gente, tá tudo assim, ó Tudo de perna pro ar Mas eu não vou arrumar hoje, gente Poderia... Ai, Mara vai arrumar e não vai mostrar Poderia mostrar Não vou arrumar hoje, tá, gente? Vou deixar pra arrumar amanhã E aí já filmo também pra vocês Com a luz do dia Que vai ficar mais claro, tá bom, gente? Agora eu vou fazer o quê? Vou limpar ali a bancada Tirar a poeira E vou, gente, fazer janta Organizar o que eu puder aqui Limpar mesmo pras crianças jantarem E vou deixar tudo assim, gente Agromeradinho mesmo E amanhã eu já acordo Tomo café, né? E aí já começo decorando a cozinha Tá bom, gente? Ainda tem que limpar a geladeira Tem que trepar aqui em cima Limpar essa geladeira ainda E tirar a poeira de tudo, né? Que fez poeira de novo aí Tá bom, gente? Olha, até o próximo vlog O próximo vlog em nome de Jesus Vai ser decorando tudo aqui, tá? E a gente vai colocar outra prateleirinha ali também No cantinho Tá, gente? Então fique na santa parte do Senhor Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça que o próximo vídeo É da decoração, tá? Obrigada pelo carinho de sempre Tchau, meninas! 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 Tchau.